Música Será que mesmo, na unidade da Defensoria Pública Estadual, instalada na Assembleia Legislativa de Goiás, que a campanha vai acontecer? Durante toda essa semana, um mutirão de atendimento concentrado vai beneficiar gente de todo lugar do Estado, que tiver algum tipo de pendência em documentos pessoais. Todo ano, as Defensorias Públicas do Brasil fazem uma campanha acerca de algum assunto de interesse da população. Esse ano, o tema é o direito da população à obtenção da documentação base, que seria a certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito e certidão de nascimento tardio. Seu Antônio, de 86 anos, está com problemas no documento de identidade. Expedido em julho de 1972, o nome da mãe está errado. E como o documento é de muito tempo, existe a possibilidade do aposentado perder o benefício do INSS. Na minha identidade, o nome da minha mãe está de um jeito e na verbação do divórcio está de outro jeito. Então, para trocar identidade, é preciso consertar o documento da verbação do divórcio, que eu vim aqui por causa desse problema. Com foco na campanha de erradicação do subregistro, o mutirão acontece entre os dias 7 e 11 de maio e conta com a parceria da Polícia Civil do Estado, que vai emitir a nova carteira de identidade. A expectativa é enorme, né, de fazer um atendimento de qualidade. Esperamos bastante pessoas que serão atendidas pela Defensoria Pública, no intuito de regularizarem as suas certidões de nascimento, de casamento, que porventura tem algum problema. E nós estaremos aqui para confeccionar o novo RG para essas pessoas apenas. Esse mês, por ser a semana da Defensoria Pública, o objetivo é o atendimento para as pessoas que não têm registro, né. A finalidade é a erradicação do subregistro. TV Assembleia. Informação com credibilidade.